O Instagram lançou recentemente uma atualização que poucas pessoas deram atenção, eu não vi muita gente falando a respeito mas agora é possível você colocar lembretes de eventos anexados a posts no feed fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar não só como utilizar, mas como vai ser bem útil para o seu engajamento E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje vídeo de atualização, de função nova que foi disponibilizada pelo Instagram há uns dias atrás acho que já faz mais ou menos uma semana que eu recebi aqui no meu celular a possibilidade de eu agora colocar lembretes de eventos em posts do meu feed o espelho do meu celular vai estar aparecendo aí do lado para você e quando você clicar em criar uma nova publicação no feed você vai poder selecionar a imagem que você quiser, fazer todos os ajustes dela e na última parte da publicação, na parte em que você coloca a legenda do post, você vai ver que vai surgir uma nova tag de adicionar lembrete essa função tem basicamente a mesma função do temporizador que a gente tem lá nos stories, na contagem regressiva que a gente tem lá nos stories você vai definir um evento, vai colocar uma data e as pessoas vão poder ativar o lembrete para que naquela data, no final da contagem, elas recebam a notificação então aqui você coloca o nome do evento em si e aqui embaixo você coloca o horário do início desse evento você pode colocar uma data, uma hora específica do que você precisar, clica em concluir agora quando as pessoas que virem essa publicação no feed e ativarem o lembrete, nesse dia e horário elas recebem uma notificação de que esse evento vai começar basta fazer sua legenda, fazer as marcações de pessoas do que você precisar e publicá-la no seu feed, os seus seguidores já vão poder ativar a notificação desse evento aqui por que essa função é tão importante assim? Porque além dela lembrar o teu seguidor de que vai haver um evento você agora tem mais uma possibilidade de fazer com que as pessoas acompanhem, principalmente lançamentos seus lançamentos de vídeos no YouTube, lançamentos de produto, eventos que você vai fazer do seu negócio, enfim agora você tem uma ferramenta a mais para lembrar o teu público de engajar com aquele evento naquele dia e horário imagine que você vai fazer o lançamento de uma coleção nova de roupas da sua loja ou então que você seja um influenciador e você tenha recebido um contrato para estar presente em um determinado evento patrocinado e aquele evento vai ser transmitido ao vivo, então você pode colocar o lembrete da live do evento ou você cria conteúdo para o YouTube, como é o meu caso, eu agora posso colocar uma chamada adiantada do vídeo e fazer com que as pessoas saibam o horário, o dia e horário que aquele vídeo vai estrear lá no YouTube recebendo uma notificação e gerando mais tráfego para esse vídeo no YouTube é bem legal porque você não fica dependendo 100% só da entrega do algoritmo do Instagram todo mundo que ativar o lembrete recebe uma notificação e sabe que aquele evento vai começar então é muito mais fácil dela conseguir engajar com aquele evento que você marcou vídeozinho simples só para te explicar como que essa nova função pode ser utilizada como que ela pode ser muito útil para o engajamento do seu perfil e até de outros projetos que você tenha comenta aqui embaixo se essa atualização já chegou aí no seu perfil eu vi que ainda tem muita gente que ainda não recebeu me conta aqui embaixo se você já tem a possibilidade de fazer lembrete de eventos aí nos seus posts, tá? me conta aqui embaixo para a gente ter uma noção de como está a liberação dessa função aqui no Brasil se você gostou desse vídeo deixa o like aqui embaixo tem muita gente que ainda não consegue, não sabe como utilizar essa função se você gosta desse tipo de vídeo em que eu te explico sobre funções do Instagram atualizações que chegam, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo como esse toda semana para você eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau! Música 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 Música